Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá, essa videoaula aqui vai para o seu Carvalho e para o Rodrigo, tá ok? Seu Carvalho é lá de cascadura e o Rodrigo é ali do anil. Bom, um aspecto interessante no cavaquinho que eu venho observando há mais de 20 anos é a questão da maioria das pessoas que não sabem muito bem como que funciona a levada do cavaquinho. O cavaquinho é um instrumento bem simples, tá? Logicamente ele passou por alguma sofisticação ao longo desses anos todos, porém continua sendo um instrumento simples. Ele tem o ótimo hábito de copiar os instrumentos de percussão, assim como a levada de tamborim, de cuica, de surdo, tantã de corte, enfim, inúmeras outras. E também as levadas de violão, né? Os dedilhados de violão, como... Tá? Eu estou fazendo o Fá aqui com cesta, tá? Que é o Fá sem o quarto dedo, ok? Então eu vou permanecer nesse Fá aqui, sem o quarto dedo, e mostrar pra vocês aqui, por exemplo, cuica. Ok? Estou meio torto aqui, mas vamos lá. Vou fazer o meu melhor pra vocês. Ok? Então fica fácil. Vou repetir aqui, lento. É só bater. 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1 Ok? É um embaixo, dois em cima Um embaixo, três em cima Um embaixo, dois em cima E vai aí simultaneamente alternando, tá ok? Então fica Um embaixo, dois em cima Espero que vocês tenham aprendido Para você que quer aprender violão, cavaquinho, teclado, banjo, enfim Inúmeros de instrumentos É só me dar uma ligada O telefone vai ficar aí embaixo É só entrar em contato Esse telefone é exato também Valeu pessoal, um grande abraço Até mais, tchau, tchau Fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau